Salve salve tropa, aqui é o Rubinho Bike Baixa Estou aqui reativando o canal tropa Então já chega deixando aquele likezão tropa E o carinha que editou esse vídeo aí é o próprio dano da bike aí Sem mais sair mais ou menos cara Deixa o likezão assim mesmo, tamo junto é nóis Se inscreve pra me bater aí 5k Tô de volta hein, fui Eu acredito que a palavra chave desse versículo é Juntamente, você me junta com tudo o que aconteceu e faz contribuir para o seu bem Você não pode isolar só uma parte da sua vida e dizer que tudo sempre será do mesmo jeito Eu até concordo que a vida nos dá muitos motivos para querer desistir Nós não podemos olhar somente para mim Deus enxerga nossa história em mim E ele sabe que nenhuma recepção Pode ser Love is not kisses, hugs, sharing fucking drugs Presents on your birthday, pictures are making love Patients are compromised Não pode começar a fazer Toda grava você Não vai poder te achar Não vai Música Would you break it, if you're honest Tell the mirror, would you know she's here for it I don't want to be you anymore Hands getting cold Losing feeling is getting old